Versão brasileira, orelha seca, fio. Bom dia, como é que vocês estão? Estão bons? Nós estamos bons. Estamos aí calibrando os pneus da Oreiuda. A gente dormiu em San Gregório, nesse parque municipal que é top. Lindíssimo. Gratuito. Isso aí. E estamos aí, estamos organizando as coisas para pegar a estrada hoje. Você vai esquentar uma aguinha para o Chima agora. E é o meu cafezinho. E vamos terminar de calibrar esse pneuzinho. E está aí nosso calibrador que a gente ganhou da Sara e do Fernando. A gente apelidou ele de Fer, né, Gu? Porque... Conheceu eles lá perto de Mendoza. Aquela vez, do nada, nós nem era para estar lá, furou pneu e coisa nada e acabamos parando uma cidade. Sim. E aí eles deram... No outro dia eles foram atrás de nós para nos dar esse calibrador de presente que é muito legal. E é muito útil para nós agora também. E tipo assim, eu acho que todo esse tempo que a gente está com ele, a gente está vários meses já com ele, né, eu devo ter carregado ele umas duas vezes. Sim. E vira e mexe eu usava para calibrar os pneus da bicicleta, do tudo. E é massa, porque tu bota certinho as libras que tu quer ali, ó, e ele calibra e que nem fosse num posto de gasolina. Nossa. Sim. Ajuda pra caramba. Ainda mais aqui na Argentina, que poucos postos tem onde calibrar pneu e alguns que tem ainda cobram, né? Sim. Aí assim o cara se vira. Ou vamos parar lá do lado e vamos cobrar para as pessoas encher, né? Cobrar metade do preço. Deu uma rajada de vento e bagunçou tudo aqui. Deus o livre, não sei o que aconteceu. A gente está dando uma... A gente tirou tudo para dar uma organizada aqui. Ali ainda falta dobrar a barraca, essas coisas. E mais antes, agora a gente vai tomar uns mates, um cafezinho. E se você está chegando aqui agora e não está entendendo nada, a gente está tentando chegar no Chuaia mais uma vez, né? Que nós tentamos de bike, não deu. Tentando chegar nessa Xelona, hein? 125, 86, equipada com seus alforges profissionais. Tudo profissional para viagem, ó. Balde de margarina. Aqui é uma empresa que está vindo forte no ramo da moto, que é o Tubosan. Era de cana de água, mas parece que agora eles estão mudando o seu foco. Vou trabalhar com moto. Os alforges que eram de bicicleta, mas também essa empresa parece que está começando a mexer com moto agora. Aqui é o forje de guidão de bicicleta também. O que mais? Aquele saquinho estanque lá. E era isso, né? Tudo profissional para viagem. Então estamos tentando ir e vai dar bom. Porque a moto também é boa para isso, né? É apropriada. Então a gente está indo bem do jeitinho que tem que ser. Sim. Para se lascar. E como a própria Orejuda fala para nós, né? Tem que pegar e ir. É só ir e dar tudo certo. O negócio se resolve no caminho. O negócio é ir. É. Tem que ir. Ir. E como todos os nossos equipamentos são de primeira qualidade profissional, meu passador de café não podia ser diferente, né? Mas ele está querendo se entregar. Nós tinha quebrado um pedaço do cabo, mas ele se auto-diminuiu agora. Não sei nem que foi parar o outro pedaço. Simplesmente quebrou. Mas ainda está funcionando. Isso aqui é um coador que a gente pegou lá em Cusse-Cusse, lá na Cordilheira, olha. Ela não tinha com o que passar café. Aí a mulher disse, não, eu uso este. É muito bueno. Aí a gente pegou o meu improvisado. E aí o improvisado ficou. Deu? Ficou porque deu boa. Ele só passa um pouco de pozinho a mais, mas ele fica tudo no fundo, então não dá nada. Só não pode esquecer no último gole. Para não dar um golaço. Tomar tudo o pó do café, ajuda. Aperta o cinto aí e julga que hoje nós vamos voar as tranças. Fazer quilometragem, hoje tudo der certo. Tudo pronto, a nave está posta. A gente acha que agora nessa região, essa região que a gente está agora não tem grandes coisas para a gente ver. É tudo meio campo, assim, plantação. Sim. Então a gente vai tocar. Quem sabe a gente se surpreenda. Sim, a gente falou. Se por um acaso começar a aparecer coisa legal para ver, a gente vai de boa, vai parando e vai conhecendo, né? Mas se não, vamos acelerar a oreiuda e vamos indo. É isso aí. E onde que é a nossa próxima parada, Juca? Nem ele sabe. Nem ele sabe. Cara, é triste botar casaco num calor desse. Sim. Mas o bom é que depois andando alivia, né? Pouco. Então vamos lá para mais um dia rodando com a oreiuda. Só botar nossos lixinhos no lixo. Pô, se apagou. Mas do mesmo jeito que ela liga, do mesmo jeito que ela apaga fácil, ela liga fácil. Se embora. Cara, cara, incrível esse lugar aqui. São Gregório. Não, desculpa. São Genaro é o nome da cidadezinha. São Genaro. E tem esse baita parquezinho aí, municipal. Nossa, e a gente apagou de noite, né? Tava muito quente, mas daí depois ali perto da meia-noite refrescou. E aí a gente conseguiu dormir super bem. Nossa, incrível. E os peixes pulando, né? Ah, tá cheio de peixe nesse lago aí, mas não vi ninguém pescando, mas também não vi nenhuma placa dizendo que é proibido, que tem várias placas dizendo que é proibido, várias coisas, mas nada de pescar. E dele peixe pular, hein? Nós vamos ter que providenciar um... Uma linha. Um kitzinho aí, uma linhazinha pequena, enrolada. O cara joga na água, deixa, se der um peixinho, deu. Se der na madrugada, come peixe de café da manhã. Então, simbora, minha gente. Vamos rodar. O cara joga na água, deixa, se der na madrugada. O cara joga na água, deixa, se der na madrugada. A turn of the moves, a sad state of affairs. O cara joga na água, deixa, se der na madrugada. vamos entrar aqui numa cidadezinha que a gente tá quase sem nada fazer almoço só que só pode entrar nessa cidade se tiver a quinta série bem controlada aquela quinta série interior senão tu não consegue entrar aqui tem que ter um autocontrole da quinta série muito forte vocês já vão entender porque até vou descer aqui para mostrar pra vocês eu nem vou falar o nome da cidade vocês que leem tire suas conclusões porque tu tem que ter controlado a quinta série esse é o nome da cidade estamos aí nessa city querendo ou não minha quinta série tá presente né mesmo eu tô querendo controlar não dá que louco o reiuda ficou ligado até agora vamos ali só dar uma chegadinha na city para comprar coisa fazer almoço na chegadinha aqui no mercado supermercado no evocenter manhã tem uma pechuda? sim, tem uma pecho fechuda? sim, tem uma pecho O que você está comprando aí? Os legumes e uma frutinha para o legu, água, álcool, um biscoitinho e pojo e umas cerejinhas. Um franguinho para o meio-dia. Está feito o rancho. São viajeros de onde? Sim, do Brasil. Todo esse é de rosa. Sim. E moto? Sim. A hora sim, viajamos em bici antes. Recorremos quase toda a Ruta 40 em bici. Em bici. E a hora em moto. Viemos na praça central da cidade. Uma praça só, né? Uma baita de uma praça. Tem uma sombrona da hora e vamos fazer o nosso rango. Olha a cor dessa batata doce. Que linda, né? Olha, no vídeo até parece menos laranjado do que ela realmente é. Ela é bem laranja. Vai ter batata doce. A gente vai dar uma pré-cozidinha nela. Esse, eles chamam de zapajo. É tipo uma abobrinha, eu acho. Uma abobrinha. Cebolinha e frango. Esse é o rango do dia. Olha aí, parou... Como era o nome dele? Luiz? Luiz. Acho que era Luiz. Ele pediu... Ah, tá tudo bem? Eu sou moteiro também, né? Motociclista. Daí a gente falou... Não, a gente só parou pra almoçar. Aí ele ficou batendo um papo aqui. E daí ele... Se nós precisássemos de alguma ajuda, ele ia... Tchau. Ele ia nos ajudar. Que massa, né? Isso é muito legal. Olha aí. E agora realçou a cor. E te falo que se tu botasse uma pitada de açúcar aqui, ela ia ficar mais laranja ainda. Sim. Eu não sei se você sabe desse segredo culinário, né? Mas é muito trigo. Quando tu vai cozinhar uma cenoura pra salada, qualquer legume assim que tenha uma cor e tu quer deixar ele bonitão, que nem em restaurante, assim, às vezes tu vê aquele... Tu olha em restaurante uma cenoura cozida, ela é bem laranjona, aí tu vai fazer em casa e ela fica meio esbranquiçada, né? É que o segredo é que eles botam uma pitada de açúcar dentro, uma colherinha de chá, aí tu cozinha e o açúcar, eu não sei exatamente qual é a função, mas ele realça a cor do legume. Não é um monte de açúcar. Não, é só uma pitadinha, né? Uma pitadinha. Se você quiser fazer o teste, fica bem bacana as coisas. Brócolis fica super verde, a laranja fica bem laranja. A laranja, a cenoura. Olha só a minha tabuinha, deu bom, né? Olha, daí tu vira assim. Aham, nós vamos comer cebola hoje com frango. Ei, ela vai reduzir. Então, tá bom, eu gosto. É bastante, mas eu gosto. Pronto, Rango. Nossa, hoje fez um boião mesmo, né? É que era bastante frango, apesar de a gente ter pego, tipo, muito foco, né? Sim. Tá beleza, se sobrar fica pra jantinha. Mas tá bonito, hein? Tá puxado, então bora comer. Nossa, parabéns pela comida de hoje. Tá incrível. Tá uma explosão de sabores isso aqui. E o toquezinho de gengibre também. Hum, uma delícia. Mas parabéns. Obrigada. Te amo. Te amo. Ainda bem que ia sobrar pra janta, né? Nossa, sobrou muito. É, tava bom mesmo. Credo. Sobrou bastante pra janta. Podemos comer gengibre na janta. Bueno, minha gente, vamos rodar. Já é duas e pouca da tarde agora. Eu fiquei ali um tempão lutando pra conseguir editar um vídeo. Comer um maravilhoso celular. Tá uma coisa arada, mas consegui. Então, acho que vai dar bom. Então, vamos lá. Vamos sair da cidade que... A quinta série que tá em mim, ela tá muito agitada. Aham. Então, vamos pegar a estrada e vamos dar. Obras à frente. A gente entrou na província de Córdoba agora. Já tem alguns quilômetros. Estamos liberados. Eles estão melhorando o asfalto, sei lá. Aqui tinha um cruzamento. Eu acho que é pra ir reto. Não sei. Teria que olhar no mapa. Mas acho que é só ir reto agora. Opa. É. Você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora. Que horas que são agora? Seis e pouco. Sete e pouco. Sete e trinta e cinco. Depois do almoço, a gente andou, sei lá, vinte quilômetros, não sei se andamos isso. Uns vinte ou trinta km. Um pouquinho mais. Não, um pouco mais. Quarenta quilômetros a gente andou. Quarenta quilômetros. Aí estava muito, muito, muito quente. Aí a gente parou nesse posto aqui. Para escapar um pouquinho do sol, uns minutinhos e pegar uma água. Aí eu peguei meu lindo telefone, né? E aí fui olhar se o vídeo tinha terminado de subir ou como é que estava. E o troço simplesmente travou de novo. Meu, aí começou a função. Nós estamos no meio do nada, né? Aí nós começamos a funcionar, né? Comecei a apertar tudo que era botão. Aí tem um esquema ali que tu aperta os três botões juntos ou numa sequência. Eu não sei, eu apertei tudo que era jeito lá até que eu consegui fazer ele ligar de novo. Aí, adivinha? Todo o meu vídeo que eu tinha editado simplesmente sumiu. Eu tive que reeditar todo o vídeo. Aí a gente aproveitou que tinha um wi-fi aqui. Aí eu fiquei aqui esperando até subir o vídeo e tá tudo certo. Meu, sem condições. Passou uma tarde todinha aqui. Mas agora ainda tem um pouco de sol. A gente vai dar mais uma tocada. A gente queria ver se fazia mais uns 90 quilômetros. E aí a gente vai chegar numa cidadezinha um pouquinho maior. E amanhã, sim ou sim, a gente vai ter que dar um jeito de comprar esse telefone. Só pra vocês entenderem. Como a gente tem uns cinco dias de delay, mais ou menos, de atraso nos vídeos. Quando a gente mostrou que deu pau nos vídeos, a gente não sabe se... Tipo assim, vocês vão estar vendo esse vídeo e talvez tu já tenha até nos apoiado com valor. Mas hoje aqui, nós gravando, a gente não sabe. Porque esse vídeo ainda não entrou. Então nós vamos ter que dar um jeito de comprar porque não dá mais. Não tem condições. Eu não consigo mais nem subir o drone porque não dá. Não tem. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje tá garantido. Então vamos dar. Sim. Bom, gente, vamos rodar então. Nossa, hoje a gente achou que ia render, né? Nós saímos de manhã. Não, hoje nós vamos derreter a orelhuda, né? De tanto andar. Vamos deitar as tramas. Deus, olhe. O solzinho tá querendo. Mas o bom é que aqui na Argentina o sol se vai tarde, né? Não tanto aqui onde a gente tá, mas pro sul, cada vez mais pro sul, mas tarde vai ficando entardecer. Mais tarde vai ficando entardecer. Engraçado. Ah, beleza. Vamos rodar até onde der e vamos dar. Um, dois, 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 três, dois. Credo gente, a motinha tá andando só no cheiro da gasolina A gente tá com dor na bunda Daí eu disparjo, não, pela quilometragem já deve tá acabando a nafta Aí a gente para e já abastece do galãozinho E nada, e nada E nós estamos andando, e andando, e andando E não acaba, a gente já fez Duzentos, duzentos e noventa quilômetros E nem entrou na reserva ainda Deve tá por entrar na reserva mais ou menos sete litros Dessa vez rendeu A última abastecida foi num shell aqui Não sei se tem muita diferença da gasolina Mas uma coisa que eu sei que tem muita diferença É que deu agora Que ontem e hoje a gente não pegou muito vento Muito vento contra Então a moto veio de boa E os outros dias eu quase sempre tinha que botar na quarta E tal, mesmo numa reta Porque ela não dava conta do vento Depois tem que fazer as contas Mas vai dar uma baita de uma média pelo jeito Vamos abastecer a horaílda Ela não entrou na reserva Meu Deus do céu E aí a gente já pode fazer a média Até gostaria de abastecer em outro shell Eu também, porque rendeu, né? Vamos lá Aqui Vamos ver quanto é que ela fez dessa vez Nossa, estrelei Estou tudo às costas Olá Eu vou botar ela reta aqui Ai Bueno, agora até fiquei preocupado Achei que a moto estava ligada na reserva E eu não sabia Mas na verdade eu fui conferir ali agora e não Foram uns 7 litros, .97 Não estava na reserva Então a gente achava Que Que era 8 litros no total, né? 7 e mais 1 de reserva Mas eu acho que é 8 e mais 1 de reserva Se alguém souber isso bem certinho Puder falar pra nós aí no comentário Foi gente pesquisa É, mas Enfim, deu 36 km por litro Nossa Deu boa, né? Nossa, dessa vez rendeu Pô, espera chegar mais no escurinho ali Eu vou mostrar um negócio pra vocês Calma, não se assustem Deixa eu parar a moto Fica pegando Se vocês tostando um barulho estranho Fica pegando a sanfoninha do amortecedor Às vezes No pneu Olha só Tamo com o farol da moto ligado, né? Olha agora Nossa, meu Os dois ledzinhos Os dois ledzinhos Dão uma vida pra moto Nossa, se não fosse por eles Hoje eu nem tinha me arriscado Sair e mais andar Não O cara do posto falou que aqui na frente Tem um camping Ali depois desse posto de gasolina Ali a gente vai lá dar uma olhada Pra ver se tem alguém pra nos receber Não vai ser hoje que a gente vai ficar nesse camping Eles queriam cobrar 50 conto 50 pila pra Eles cobram mil pesos por pessoa E mais mil pesos pela barraca Daí dá 3 mil pesos Dá 50 reais Não vale a pena Nossa E agora a gente vai achar um lugarzinho pra armar barraca Nossa, eu preciso olhar essa sanfoninha ali Porque Tá fazendo barulho, né? Tá pegando mais do que o normal Enquanto o Gu dá uma olhadinha ali na sanfona Que tá pegando em algum lugar Não sei Ela Tá normal Acho que Do nada Ela resolve quando ela Esmaga ir mais pra um lado que pro outro Entendeu? Ah, sim Mas ela tá normal Eu vou dar uma olhadinha Se tem banho Que? Quer tomar banho agora? Não, o Gu Ontem a gente já não tomou banho E ele veio o caminho todo dizendo Não precisa tomar banho Não precisa tomar banho Tá virando Nutelinha Porque quando andava de bicicleta Ficava 10 dias sem tomar banho Agora de motinho quer tomar banho todo dia Se tem banho a gente toma? Mas de moto não precisa Aqui tem banho Só que ele não tá encontrando a chave do banheiro feminino E aí ele já testou as 5 chaves já Ele não tá encontrando Daí Ele disse Ah, só tem o masculino Só que daí tá cheio de cara ali, né? Porque aqui é um posto que para bastante caminhão E aí tipo Não tem como a gente tomar banho ali E ele disse Ah, teria que esperar esvaziar Mas daí quando é que vai esvaziar, né? E a gente precisa achar um lugar pra dormir ainda É, a missão Não sei porque que eu tô falando baixo Também não sei Eu tô tipo A gente precisa Então a missão Vamos ver agora Ele tá dele fuçar ali Não achou a chave do banheiro Olha aí Que delícia É uma água Ele já tava tomando agora há pouco Olha Nossa, começou a chorar E aí, vai ter banho hoje? Não Isso é tudo pra agatua, sabia? Ah tá O cara não achou a chave Aí Sem banho Pelo menos nesse posto, né? Nós vamos botar no mapa agora O caminho que a gente faria amanhã Já saindo daqui E aí quando a gente se afastar um pouquinho da cidade A gente vai procurar algum cantinho pra gente acampar Então a gente não faz a mínima ideia de onde a gente vai parar Mas não vai ser hoje que nós vamos pagar 50 pila no camping, né? Então Vamos lá Então vamos lá pra missão Achar onde dormir Algum lugar a gente acha por aí A gente só tem que se afastar um pouquinho da cidade Pra ser mais sossegado A gente veio perguntar nesse outro action Se tinha banho Eles não tem banheiro feminino aqui Só masculino E as portas são bem baixinhas E tá cheio de caminhoneiro também Então você venceu, Gu Sem banho, mãe Sem banho Minutos no fedor É isso aí Mira, chegamos em outro posto Aqui E adivinha Tem banho E pra damas É de graça Eu sabia que era de graça Por isso que eu que tava enrolando pra chegar aqui E pra cavalheiros 200 pesos É bem baratinho 200 pesos Mas tu nem queria tomar banho hoje, né? Olha o perito Olha ele já vem abanando o rabinho, né? Oi Lindo Bom, tamo de banho tomado Eu não faço a mini ideia de como fica a imagem da GoPro assim de noite Vai ser bom até pra mim saber pros próximos vídeos Mas enfim, a gente pegou umas coordenadas aí Daqui a alguns quilômetros nós vamos entrar à direita Poucos quilômetros E andar mais um pouquinho E aí tem um lugar bacana pra acampar, pelo que nos falar Então simbora lá E vamos dar ele cheirosinho agora E vamos encarar um ripiozinho na noite Cinco quilômetros agora Se a gente entrar aqui pra dentro Parece que tem um lugarzinho bacana pra nós dormir Não sei se isso aqui chega a ser ripio Tá bem lisinho Tá aparecendo Nossa, irripiozinho aqui Se não fosse as costeletas Era um asfalto, né? Gente do céu Não sei se vocês vão ver Não Creio que não Mas só pra vocês ouvirem o griteiro A gente A gente dobrou numa rua direitinha ali Que tinha que dobrar Meu, chega de estar cansado dos braços Amanhã vocês vão ver na volta É uma areinha fininha Solta A moto joga de um lado pro outro Eita, pega Eu chego de estar cansado já De segurar a moto Eita Antes nós demos uma bambeada ali Que eu tive que botar os dois pés no chão A gente só queria um lugar pra dormir A gente só Só queria um lugarzinho tranquilo pra dormir É os 300 metros mais legal do dia É só ir na boinha É assim mesmo Joga de um lado Joga do outro Ah, é uma pena que acho que a filmagem não pega isso direito Mas amanhã nós vamos ter que voltar Vai ser bem legal Credo, gente Onde é que vai dar isso? Falta muito? A estrada tá mais esburacada Mas pelo menos tá com menos areia solta Agora Aqui é onde, gente? Nós tamo no meio do nada Ah, é aqui Calma, deixa eu ver agora A esquerda Ai, que emoção Ai, tem um port... Deixa eu ver Propriedade privada Ah, mas vou dormir aqui no meio da... Aqui, ó Na grama na frente Deixa eu ver Ai, que lindo Proibido ingressar ao prédio Quando o portão está cerrado Lascou-se Bueno A gente deu uma olhada aqui E a gente achou essa entradinha aqui Que a gente não sabe do que que é, mas É um potreiro aqui A gente tá no meio de um nadão mesmo Só vamos cuidar pra não ficar no trilho de algum carro Alguma coisa Aí, ó Mas perfeito Pode ser aqui mesmo É que esse lugar que nós queria chegar ali Ele é... Um lago, né? Uhum Bueno, nós chegamos no nosso acampamento de hoje, né, Gus? Que nem a gente sabe como é que é É, essa gente só sabe que é um potreirão Dá pra ver que tem algum tipo de plantação aqui que eu não sei do que que é E tem esse espaço aqui que tá bem plano, né? E a lua tá nos... Ajudando a enxergar um pouco, né? Bastante, na verdade E a gente consegue escutar que tá bem perto ali do outro lado o lago esse que nós queria chegar É, pra cá sim tá o rio Só que a gente não contava que era propriedade privada e isso a gente não sabia, na verdade Tá beleza Tamo aí Tudo certo Aqui nós temos um chão Um teto E bora montar a mansão E desse pouquinho o chão batido que a gente pegou E a gente tava super devagar, já sujou tudinho, né? Olha aí Nossa, eu não tinha visto Não, tem que ver o coitado do Juca, já bati um pouco do pó dele Ô Juca Tá Tá virando um ruto mesmo, hein? Comeu poeira aí na traseira Imagina se a gente passa rápido ali Ó, olha isso Tapou tudo de poeira Ai, nossa, também tamo exagerando, né? Não dá pra ver Daqui, ó Vamos te bater um pouquinho Nossa Ixi, a toalha Faz parte Vai ter dias piores Boa, gente Mansão armada Aurelda estacionada E a gente botou bem pro canto Porque a gente viu que aqui é uma estrada Na verdade Ali atrás essa estradinha vai, vai lá pro fundo Não sei se é só pra acesso à plantação Ou pra alguma casa, né? Amanhã Não tem cara de que passa muito carro aqui Porque senão a grama ia estar toda Não ia ter, né? Ia ter um caminho mais fixo Ah, beleza Amanhã a gente vê como é que é o ambiente aí Ó E hoje eu vi que o Gu é braço Porque eu achei que nós ia se esburaxar no chão Se espatifar Sério Meu Tipo Sei lá A alma saiu do corpo Amanhã a galera vai ter mais um pouco dessa emoção E tu também Pra voltar Não, daí eu comentei com o Gu bem assim Meu É que é louco Porque tipo Quando tu tá atrás Tu não tá no controle da situação Aí eu pensei Meu Mas se eu tivesse no controle da situação Eu tinha caído Então tá, minha gente Bora dormir Boa noite, povo O Juco já tá na barraca Dormam bem todos aí Muito obrigado por nos assistir Valeu, gente Tamo junto Até amanhã Ó E se você não é inscrito Já se inscreve no canal, por favor Pra dar uma força pra nós Tamo junto E se você não é inscrito E se você não é inscrito